O Atlético Cearense, Gilmar Bahia já chega ali na proteção pra fazer a falta O Atlético vem no contra-ataque, o Wesley carregou pela esquerda, cruzou, sai do gol, o goleirão Cris Saiu bem, hein, pra fazer Aí o levantamento do meio da área e o desvio, olha só Chega Gilmar Bahia pra cortar Ajeitou, o Wesley bateu pro gol E ela vai pela linha de fundo Vai buscar o lançamento Paulinho ficou preso na marcação, vem o Atlético Cearense, é perigoso Trouxe pro meio a finalização, pro gol Dá um tapa dela, Cris, pra fazer a defesa É a falta já cobrada, Felipe Alisson Esticou demais ali, buscando o cruzamento O toque de cabeça, é gol Aqui Gol É do Pardaíba Caqui A jogada começando pelo Felipe Pacajus O cruzamento do Marcelo E o Caqui na especialidade da casa O baixinho de 1,65m Subiu mais Cruzou na cabeça do Caqui, se não me engano foi ele, professor Cruzou na cabeça do Caqui Que nem precisou Olha aí, quase que saiu o segundo Que nem precisou subir E acabou abrindo o placar aqui Nasceu pra jogar com a camisa do Parnaíba Olha só, vai pintar o empate Olha o gol Gol É do Atlético No vacilo da defesa A bola ficou ali na marcação, José Faleim Olha só, a finalização do Lucas Hum, olha só É Empatou o jogo, o torcedor ficou Carrega no meio Vem o time do Atlético Wesley Abriu Na esquerda Guilherme Cruzou Olha o Atlético pra virar o jogo Pra fora Adilho Errou o passe O time do Atlético devolveu o presente Aí o lançamento Tocou Olha só, a finalização Nas mãos do goleiro Jones Santos, vamos tentar mais uma vez aqui É, tem vindo barulho ensurdecedor aqui Olha o tiro pro gol E a defesa do goleirão Cris Sai rápido, o jogo não para Carrega aí pelo meio Marcelo Paulinho P10 Pra fora E o Jones Lama da marcação Aí o passe do Marcelo Paulinho recebeu Carregou Tem espaço Bateu pro gol E ela foi pra fora O time do Parnaíba Saiu jogando errado A finalização Bateu pro gol E ela passa Carregou Pra fazer O cruzamento Desvio de cabeça O escanteio Pra fora É pelo lado direito do ataque Felipe cruzou Caquinho de cabeça Brunão dominou Felipe Dentro da área Pra fazer o cruz Aberta a bola de viz E na marcação Chega ali Aí o chute pro gol Pegou mal demais O João de Deus Aí o lançamento Ajeitou Marcelo Índio Aí a batida Pro gol Era o Rodrigo Na verdade Na velocidade Yuri Carrega Sangue novo Em campo Deixou ali O Elivel Toda saudade O cruzamento A lá vir Felipe Alisson No cruzamento A bola vai Morrou o Brunão Que perdeu Seja Seja Baal